João, em nome do futuro do planeta, vou trocar este carro por um elétrico. João, tu devias ir a pensar no futuro das tuas finanças. Olha, é pelo futuro do planeta e do meu casamento. A ideia foi da Marta. Eu sabia que isto era coisa da tua mulher. Vá lá João, dá uma oportunidade a ti mesmo. Aproveita as condições do crédito pessoal. Crédito e bom pá. Minha mulher não. Nossa.